Nosso amor não é coisa que da terra Vai além da biosfera Ele é transcendental Nosso amor é um caso do infinito Mas eu penso, mas eu sinto A vontade de lhe ver Tem que ser por pensamento Ou por forma de canção Somos pássaros no vento De uma espécie em extinção Uma forma indefinida Uma nave, um beija-flor Nosso amor voa no tempo Vai de disco voador Nosso amor é uma coisa verdadeira Hoje eu vou a gafieira Com você no coração Nosso amor é uma pedra preciosa Ele tem toda a firmeza De uma cristalização É uma estrada estrelada Uma reverberação É uma história bem contada Uma realização É uma estrela brasileira É o sol no violão É o céu da mantiqueira É a voz do coração Nosso amor não é coisa que da terra Vai além da biosfera Ele é transcendental Nosso amor é um caso do infinito Mas eu penso, mas eu sinto A vontade de lhe ver Tem que ser por pensamento Ou por forma de canção Somos pássaros no vento De uma espécie em extinção Uma forma indefinida Uma nave, um beija-flor Nosso amor voa no tempo Vai de disco voador Nosso amor é uma coisa verdadeira Hoje eu vou a gafieira Com você no coração Nosso amor é uma pedra preciosa Ele tem toda a firmeza De uma cristalização É uma estrada estrelada Uma reverberação É uma história bem contada Uma realização É uma estrela brasileira É o sol no violão É o céu da mantiqueira É a voz do coração Nosso amor É o sol no violão É o céu da mantiqueira É o sol no violão É o céu da mantiqueira